Masterchef, o programa de culinária mais famoso do Brasil, perde a sua dívida. E desde já, estamos na expopulação de quem será a substituta da rainha das carnes. Quem vai entrar no lugar de Paola Carosella? Descubra como muitas mulheres estão aumentando a quantidade de clientes e aplicando técnicas revolucionárias no mercado de alongamento de unhas. São técnicas simples e práticas que tem feito muitas mulheres obterem resultados incríveis logo na primeira semana. Com o curso de alongamento de unha para Paola Chaves, você irá aprender técnicas de Piva de vidro, gel moldado, gel na tip, gel na tip transparente, esmaltação em gel, baby burner, cascata de glitter e francesa encapsulada. Com certificado de conclusão do curso, válido em todo o país. E mais 4 incríveis bônus. Clique no primeiro link na descrição e não perca mais tempo para alavancar o seu negócio. Paola Carosella, após 6 anos no comando de Masterchef, ao lado de Henrique Fogaça, Éric Jacquin, anunciou a sua saída do problema. Quem vai entrar no lugar de Paola Carosella em Masterchef? Cândida Batista. A premeite chefe Cândida Batista tomou a iniciativa e revelou o desejo de tentar uma vaga para o carro. Cândida Batista tem uma carreira admirável na cozinha e já cozinhou para grande restaurante com estrela Michelin e na Embaixada Brasileira na Áustria, onde cozinhou para políticos renomados. O Masterchef é um sonho de todo grande chefe. Seria uma honra substituir Paola. Acredito que tenha qualificação e competência para substituí-lo, disse a chefe. Se a Band procurava uma substituta, já achou. Rita Lobo Muitos fãs têm especulado sobre uma nova chefe para a cozinha do reality. Uma delas é a apresentadora Rita Lobo, que comanda um programa próprio no GNT. Rita Lobo abriu o jogo sobre uma possível participação no programa, onde foi apontada como uma das possíveis candidatas ao júri do reality. A apresentadora negou sua ida à Band através de alguns stories no Instagram, onde finge ser uma outra personagem através de um filtro. Ela, Rita, tem um programa diário na televisão no horário nobre. Vai trocar por uma participação? Disse-se referindo ao seu programa na GNT, Cozinha Prática. Após ter sua saída na Band anunciada, Paola Carossero utilizou as redes sociais para agradecer a emissora. De acordo com a Band, ela comunicou que pretende focar em seus negócios particulares de agora em diante. Meus anos na Band foram os mais bonitos da minha vida. Só tenho a agradecer, e agradecer, e agradecer de novo. Escreveu Paola em um tweet. A lista de nomes é enorme. É claro que aqui não é um lugar para isso, mas preciso agradecer do fundo do meu coração a todos vocês. Todo mundo que me acolheu e deu tanto carinho e afeto que eu podia imaginar. Não tenho palavras para agradecer a todos vocês. Vocês fizeram a Paola Carossera ser quem é. Sou apenas gratidão. Sempre, sempre, obrigado. Concluiu a chefe. Fora do programa, Paola pretende focar em seus negócios particulares de agora em diante. Tenho muita honra de ter participado desse incrível projeto chamado Masterchef. Aqui estou e estarei sempre na minha casa. Mas nesse momento, minha empresa precisa do meu tempo e dedicação integral. Disse a chefe para a Band. Com certeza, Paola Carossera vai deixar grande saudade no programa Masterchef. Mas quem vai substituir a Rainha da Sky? Você tem alguma sugestão de candidato? Qual seria a sua opção favorita? Deixe aí nos comentários quem você gostaria de ver avaliando os pratos. Eu vou ficando por aqui. Já deixe seu like e compartilhe com seus amigos. E se você é novo por aqui e não conhecia o canal, se inscreva porque temos vídeos como esse de segunda a sexta-feira. Até o próximo Star News Notícias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho